Você fez um grande erro! Aqui está a tua recompensa por assistir a final do Mundial de 2020. Então o Supercell nos deu essa reação de graça por ter assistido. Mano, não me ia ter assistido não, mas eu fiquei então tá, né? Não sei. Ganhei, ganhei. Obrigado Supercell, te amo. Valeu mesmo. E depois vamos pegar também aqui em skin do Mike Carregador. E vamos pegar primeiro para jogar uma partida com o Tic. E primeiro pegar aqui o emoji. Vamos lá, qual vai ser o emoji? Não sei. Ah, o emoji do like. Deixa eu pegar aqui. Ok, aham. Acho que todo mundo recebeu isso daqui. É claro. Vamos lá, perto tá pronto, mano. Não, não, vamos pegar aqui a skin do Mike Malaguito. Deixa eu ver. Tira isso daqui da frente. Aqui, ó. Aí, agora sim. Foi. Vamos lá. Vamos pegar aqui a skin do Mike. Cadê o Mike Carregador? Agora é a minha quarta skin do Mike, mano. Olha que legal, cara. Vamos comprar também a Star Power do Mike. Deve ser zoeiro. Estonte. Aham. É a skin do Mike. Vai, mano. Aperta a prontinha aí, mano. Agora eu tenho agora a nova Star Power dele. Vai, 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 vai. Aperta a prontinha. É claro. E aí, vamos, vamos terminar o videozinho. Não. Mas, meu irmão, conseguimos a skin do Mike Malaguito. Olha só. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mano, que top, mano. Mentira. Vamos lá. Vamos lá. Não posso probiar. Probiou o Dancinho. É verdade. Ah, meu pô. Oh, mal. Ah, meu pô. Não abarico não. Não abarra o pô. Cuidado, mano. Não abarra o pô. Não abarra o pô. Não abarra não, mano. Vai, ataca, ataca. Vai, mano. Sim. Da um like. Mano, abaixa o que na frente. um pouquinho só o teu celular mano tá bom assim mano obrigado já avisei que vai dar merda isso vai mano vai mano sai daí mano mano acho que não era ele nada ou era assim não sei se era acho que se era fugir não nada a ver irmão toma essa não posso morrer mano vai mano você tem esse monge mano não não é tu não assistiu os mundiais também nem bem eu acho que o rei tu não assistiu mundial que só ganha acho que quem assiste oi que legal ele pula dá um pulinho essa é esse ai que gosta cara olha que legal cara finalmente consegui essa parte eu queria tanto mentira também eu tenho que conseguir E aí sai fora é like boa mano a foi o dedo crack mano não nada a ver se botar na abertura Então valeu galera por assistir o vídeo até aqui mano valeu mesmo olha que legal cara a skin do mic carregador mano que topzera aqui O coisa aqui do como é que é a bagagem da acho que é da Amber e aqui a bagagem de algum brawler acho que é do corvo pelo jeito E aqui a bagagem do Leon e ali da Bibi e ali da Rosa que top mano tem até o coisinho do Mr. B ali em cima Olha que topzera essa bagagem mano ficou top pelo menos o Supercell se esforçou Supercell merece palmas ó muitas palmas ó Ah Supercell que palmas bonita valeu pelo emoji da minha Supercell Olha o emoji aqui mano que topzera só quem comprou e quem conseguiu É valeu Supercell valeu para a galera que assistiu o vídeo até aqui Dá o like aí se inscreva no canal e ativa o sininho mano Falou até mais e fui O 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 Tchau, tchau.